Madison Trade Center é uma ótima oportunidade pra você investidor, que quer ter um retorno rápido, pra você profissional liberal, que quer estar bem localizado e pra você empresário. Porque realmente o bairro do Itaim é privilegiado e é valorizado. Um bairro nobre. E já está tudo pronto. Tudo pronto. São áreas de quanto? 32 metros e 50 a 292 metros e 50. Bom, já sabendo que está pronto, você já pode agir agora, atuar agora, realmente num ponto privilegiado. Porque você vai estar na Joaquim Floriano, junto ali a João Cachoeira, próximo a Juscelino Kubitschek. Nós estamos falando de um edifício com um conceito de edifício inteligente. Justamente. Portaria 24 horas. Pode trabalhar até mais tarde, pode trabalhar nos sinais de semana. Você tem fibra ótica para internet, não é isso? Justamente. São três elevadores, você tem um sistema de alarme, monitoramento, circuito fechado de TV, uma vaga por conjunto. E quem tiver interesse... E mais, tem mais algumas vagas avulsas. Manobriosa também. Você com certeza já se interessou, então preste atenção. Prestações a partir de quanto? 3.600 reais. Agora faça a conta. Você vai fazer um financiamento direto à incorporadora. Você vai estar pagando a prestação, só que você já vai estar utilizando o seu conjunto, o seu espaço, já vai estar tendo a sua rentabilidade e realmente num ponto privilegiado, atraindo uma nova clientela e sendo visto no Madison Trade Center. É privilégio para poucos e você não pode perder tempo. Qual é o telefone? 3061 1133. Eu quero que você ligue e fale com o Aragão, porque realmente direto com a incorporadora você pode sentar e negociar à vontade. Rua Joaquim Floriano, 888. Vamos repetir o telefone? 3061 1133. E é de segunda a sexta, das 9h às 20h. Sábado e domingo, os feriados até às 18h30. Venha, vai sair bom negócio e você tem que estar num ponto nobre de São Paulo, que é o Itaim.